Pessoal, finalmente lançou a nova atualização de Chicken Gun Rat Server, mano. Depois de mais de 20 dias esperando, lançou essa atualização. Vamos aqui ver nas armas, ver se chegou alguma coisa. É, pelo jeito não chegou nada nas armas, né pessoal? Em carros, vamos ver aqui que chegou. É, não chegou nada. Chapéus, será que chegou alguma coisa? Nope. Sapatos, não. Olhos, não. Bocas, chegou alguma coisa? Não. Monstros, chegou o Giga Shad e o Slenderman. Uau! Ok, em helicópteros também não chegou nada. Vamos ver o mapa. Hum, temos um mapa novo? Mistão! Ok, né, chegamos aqui no mapa. Meu Deus! Cara, olha quantos itens novos! Cara, chegou esse item aqui. Chegou esse item aqui, ó. Que é tipo aqueles negócios de compra. Chegou essa árvore aqui do mapa Shalohouse, né? Chegou um fogão. Fogão bem da hora. Chegou essa fogueira aqui, olha. Chegou essa fogueira. Chegou essa outra árvore aqui. Eita! Pá, pá, pá! Peraí, ui! Também chegou esse... Ah, eu esqueci o nome disso. E também chegou... Esse poste. Ok. E novas sabas. Eita, chegou novas sabas. Chegou... Mano. Chegou. Aquilo que todo mundo queria. Gente, vocês não sabem. Quando lançou a atualização 3.3.0 do Chicken Gun, o pessoal ficou falando que lançou um salgadinho secreto. Mas era mentira. Porém, ele chegou pro Chicken Abrax Server. Cara, igualzinho, mano. Ô, louco! Beleza. Chegou esse refrigerante. E chegou... Chegou a água, mano! Beba água, pessoal. Sempre bebam água, né, pessoal? Beba água. Tá, e aqui. Chegou esse bloco aqui. Esse outro bloco. E esse outro bloco. Mas bora testar os monstros, né? Esse giga-shed aqui. Ai! Me machucou. Eita! Tá, taram, 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 taram. Derrotei o giga-shed, pessoal. Se vocês não sabem, o giga-shed é um meme. Olha o Slenderman, velho. Caraca, mano Vamos pra outro mapa Cheguei aqui em outro mapa, né Deixa eu conseguir umas moedas aqui, né Ok Será que dá pra comprar Será que dá pra comprar alguma coisa? Deixa eu tentar comprar alguma coisa É, não dá Ok, pessoal, vamos aqui nos mapas E vamos no mapa, ó Race Track, mano Porque aqui dá pra testar melhor as coisas Vamos ver o Giga Shad melhor Aqui, ó, o Giga Shad Que é um meme, né, pessoal Acho que todos vocês conhecem esse meme, né Do Giga Shad Toma essa Giga Shad Agora o Slenderman aqui, ó O louco, sai, Slenderman Esse Slenderman é imortal, é Derrotei, boa Toma Agora vamos ver melhor esse salgadinho Tá, também tem essa outra bebida E essa água Beba água, pessoal Salgadinho aqui, ó Salgadinho de boa Né, pessoal Ok Eu queria testar essas árvores, mano Essas árvores são bem legais Eita Tá caindo tudo Temos um carro aqui Ok Né Esse carro já tem há bastante tempo Não é uma surpresa Pra muitas pessoas, não Né Ok, né Deixa eu destruir esse carro aí Eu vou colocar vários bichos novos Vários monstros novos, velho Ok, tô colocando aqui Tô colocando Tomar two zombies Ok, né Bora derrotar esses monstros Sai daqui, monstros Toma essa e essa Esses monstros é invencível, é? Sai daqui, monstros Esses monstros é imortal, velho Consegui derrotar um Colocar mais um aqui, ó Ok Aproveitar, colocar um zumbi aqui Eita, velho Toma essa Sai daqui, monstros Toma 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 essa E essa Boa, pessoal Agora eu quero testar esses prédios aqui, velho Olha que legal, cara Cara, olha que legal esses prédios, velho O que eu mais gostei foi a água e o salgadinho, né? Eu também gostei dessa árvore Peraí, vamos pro outro mapa Ah, pessoal E o jogo mudou um pouquinho, tá? Mas ok Vamos aqui no mapa Shell House, né? Vamos aqui no mapa Shell House E ok, né? Cheguei aqui E eu vou mostrar um negócio pra vocês Esta árvore É essa árvore aqui, ó Quer ver, pessoal? É esta árvore aqui Então isso quer dizer que Vamos encher o mapa de árvore Então Cara, olha quanta árvore tem nesse mapa Tá pega, mano Esse é definitivamente o maior bloco do jogo Olha o tamanho desse bloco Tome Ok, né? Agora bora ver Bora ver aqui, né? Cara, essa batata foi incrível que chegou, né, pessoal? Ok Cara, eu quero analisar esse fogão Será que tem como abrir ele? Vamos tentar abrir esse fogão É, não tem como Vou colocar uns monstros aqui, ó Toma, 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 toma Toma essa, monstro Sai daqui, monstro Ah, não, 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 sai, 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 sai Boa Toma Ha, ha Eita, sai daqui, monstro Toma Ha, ha Ok, pessoal Ok, pessoal Ok Bora tentar derrotar todos os monstros que eu tenho no Chicken Gun Black Server Ok, só deixa eu derrotar esses outros monstros aqui que eu coloquei, né, sem querer Eita, sai, monstro Tá, 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 toma Ha, 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 ha Ha, 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 ha Tá, beleza Vamos derrotar todos os monstros que eu tenho no Chicken Gun Black Server Isso vai ser muito legal, né, pessoal Ok, deixa eu colocar todos os monstros que eu tenho aqui no Chicken Gun Black Server Colocar a Granny Colocar o Chicken Nash Que é um bom inimigo Será que dá pra jogar o Shad? Ainda não Toma essa, inimigos Pá 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 Pum Cara, eles estão empurrando a árvore A árvore não consegue parar eles, mano Caraca Também olha o tanto de bicho Brrrr 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 Tam, taram, taram, taram Sai daqui, bicho Ai, tu Cara, eles não As árvores não estão parando ele, velho Eita, pega, mano Eu vou tentar parar esses bichos com as árvores Toma Oxe, oxe Cara, a árvore voou, cara Não dá pra parar eles, mano Não dá Peraí, eu tô com uma árvore na mão, se eles apareciam o jogo Cara, olha o quanto de árvore aqui Cadê os bichos? Cadê os bichos, cara? Hum Oxe, os bichos sumiu, velho Tem uns bichos aqui Sai, bicho Toma Brrrr Ha-ha Oxe, por que que eles estão presos aqui? Brrrr Brrrr Boa, derrotei Agora olha Agora é a hora dos novos Novos Monsters Toma Eita Brrrr Mano, esse bicho é imortal, é? Toma, toma Toma, 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 toma Eita Brrrr Meu Deus do céu Velho Esse Slenderman é invencível, mano É invencível esse cara, mano Leru, 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 leru Não me pega Ha-ha-ha-ha-ha-ha Brrrr Colocar vários Slendermans Vai ser assustador, cara Dá pra fazer um ótimo filme de terror com esses bichos, cara Acho que eu vou fazer um filme de terror do Slenderman Só dá pra pôr dois, três, na verdade, na partida E ok, né? Brrrr 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 Sai daqui, monstros Toma, 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 toma Ia-ia-ia-ia Eita Toma, toma Eita, tá explodindo pra tudo, mano Brrrr Esses bichos é imortal, é? Acho que é Toma Toma Errou, pá, pá, toma, 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 boa, derrotei, toma, toma, mas ok, pessoal, essa atualização foi incrível, né pessoal? Peraí, deixa eu finalizar aqui em cima dessa casa aqui Pessoal, atualização foi incrível, né? Foi realmente uma das melhores atualizações que já teve no jogo Acho que foi a maior atualização, né pessoal? Porém pessoal, eu vou contar um segredo pra vocês Tem duas versões dessa atualização Como assim, Marco? Duas versões? Essa é a versão beta Que trouxe essas coisas, né? Mas a versão final Vai trazer Um novo modo Um novo mapa E outras coisas De bugs, entendeu? Mas pessoal Isso vai ficar pro próximo vídeo De deixar o like no vídeo E se inscreve no canal Pra chegar nos 3 mil inscritos, né? Compartilha com todos os seus amigos, né? E deixa o like Compartilha com seus amigos E falou E fui! Like!